Pra mim, correr lento, cara, ela me traz umas coisas muito boas, assim, eu já faz uma análise de um monte de coisa da vida, pensa em solução de várias coisas. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Corrida Perfeita. Aqui sou eu, Andrei Ascara, e hoje eu tenho um convidado super especial, Sérgio Rocha, do Corrida no Ar, o William Bonner, da Corrida. E aí, Sérgio? O William Bonner? É, o cara do Jornal Nacional da Corrida, como é que tá, meu parceiro, que traz o noticiário da Corrida do Brasil e no mundo? E aí? Obrigado, super obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você. Eu também acompanho o seu trabalho, é um barato, gosto de ver como cresce. Eu vejo, sempre quando eu faço minhas perguntas e respostas lá no Instagram, os caras, escutam, Corrida Perfeita Funciona? Eu falei, como é que eu vou responder isso? Mas eu acho barato, acho legal. Então, pra você falar isso, então eu te convido pra experimentar a Corrida Perfeita depois, vamos te mandar um acesso aí do método, pra você fazer essa experiência. Já experimentou correr descalço por um ano aí, não foi, Sérgio? Pra saber como é que é essa parada? Por que não experimentar o método também, pra vir de colher? E você poder responder? Pois é, não, é. Eu tenho essa experiência com técnico de corrida faz bastante tempo aí. Gosto de leis todos e tudo mais, essas coisas. Ótimo, experimente. É sempre bom experimentar. Bom, Sérgio, e como a gente tá falando de experimentar, em experiências, eu tenho certeza que o que a gente tá vivendo agora, nesse momento, é algo único, né? Tínhamos um calendário aí pra 2020 repleto, cheio de prova, cheio de expectativa. Quando virou o ano, o pessoal pensou, caceta, graças a Deus, acabou 2019, vem 2020, vem com tudo, vai dar tudo certo. É um dos recordes da economia subir, do mundo fluir e pei, né? Que vergonha. É só X atrás de X no calendário. Como é que você tem visto isso, Sérgio? Bom, cara, eu acho que no início a gente não imaginava que seria tão devastador assim, né? Pro nosso universo, né, velho? Porque, até porque a gente achava que ia ficar uma semaninha, duas semanas em quarentena, vai voltar tudo ao normal. Porque as referências que a gente tinha eram de outras doenças semelhantes que aconteceram, Sars, H1N1, que veio, mas foi embora rápido, né? Então, muita gente acreditava que seria da mesma maneira. A gente não achava que ia ser uma coisa tão foda como tá sendo pra todo mundo. Eu era um desses, né? Eu era um desses, eu tava com o Boston agendado pra ir esse ano, ministrar em Boston. Sempre fui meio arredio às grandes provas aí, às majors. Mas aí eu resolvi adentrar e tava tudo feliz, né? Pra 2020. Vamos pra Boston, vamos fazer o meu melhor tempo lá e tal. Aí na hora que surgiu esse negócio lá na China, eu ainda tava na expectativa. Aí eu tava, não, não, vai dar, não vai chegar lá, não, não vai dar ruim, não. Aí na hora que o Tedros falou lá que era uma pandemia, eu falei, lasco. E agora? Deixa eu pegar meu dinheiro de volta aqui. Vamos cancelar esse negócio. E o dólar começou a subir, eu falei, não, não vai dar pra ir lá não. Que além de tudo, é uma viagem cara. Aí eu cancelei tanto o Boston, aí depois já tinha na sequência o Ironman de Florianópolis. Aí eu fui vendo, a gente foi vendo, estudando, conhecendo a gravidade da situação. E pra mim, esse ano, dificilmente teremos prova, né? Pelo menos na maneira antiga de se ter prova, né? O que você tem em mente? Ah, cara, eu penso como você. Eu acho que as provas como nós a conhecemos, né? E as provas pelas quais nós somos apaixonados, gostamos de participar e encontrar com os amigos. Do jeito que a gente conhecia, a gente não vai ver até que tenha uma vacina ou um tratamento muito rápido e simples pra covid-19. Porque uma coisa que eu costumo dizer é que os outros esportes, eles até podem voltar sem público, né? Só que o público da corrida é o próprio corredor, né, meu? Eu costumo dizer assim, aquela coisa de, poxa, você pode jogar tênis a vida toda, desde moleque. Você nunca vai jogar a final de Roland Garros, nunca. Nunca, você nunca vai entrar naquele estádio, você nunca vai pisar naquela quadra. Você pode jogar futebol a vida toda, você nunca vai jogar a final do Brasileirão no Maracanã. Agora, a corrida, você pode estar na mesma prova em que o cara bate o recorde mundial. É o único esporte que te proporciona isso. Então, eu só consigo ver a gente voltando a correr provas o dia que voltar a ter torcida em estádios, né? Que você tiver grandes shows, grandes aglomerações. Essas provas gigantes, assim como você tinha escolhido agora, Boston, que, aliás, uma excelente escolha pra você, que é um cara rápido, Boston traz uma coisa que é muito foda pra caras como você. É um cara que vai correr. Você faz maratona pra 12h45? Isso, 12h50? É, a expectativa pra Boston era essa, mas o mais rápido foi 2h48. Então, você, quando você corre provas no Brasil, pra esse tempo, você corre sozinho. Boston, você é correr lotado de nego correndo com você. E isso é o grande barato pra quem é rápido, né? Você corre com um monte de gente tão rápida como você o tempo todo. Eu vou te falar que tem outros baratos aí, onde também, às vezes, você não se sente tão rápido. Já, obrigado por ter falado que eu sou rápido. Eu não me acho tão rápido assim, não. Mas, cara, vai pra a Conrads. A Conrads foi uma parada que eu fui ano passado e esse ano eu ia voltar de novo. 30 mil pessoas correndo 87 quilômetros, que foi o subindo. O tempo inteiro, eu caminhando, tinha gente do meu lado. Porque eu caminhei muito naquela prova lá, cara. Eu correndo, tinha gente do lado. Cara, é o tempo inteiro. E, realmente, isso é uma energia muito boa, né? É diferente do correr sozinho. E até o que eu, até joguei lá no seu site, uma vez, você tava perguntando, porra, vai ter corrida no Instagram? Eu falei, olha, corrida pode até ter. Se você parar pra pensar essas ultramaratonas aí, que não tem muita gente, e faz uma relação tipo time trail, dá um tempinho pra um sair, depois outro sair, o negócio fica mais espaçado e já vem poucas pessoas. E você pode retornar mais facilmente, né? Mas o ombro a ombro, junto com a galera, essa corrida que é legal mesmo, dificilmente teremos. E por falar nisso, você viu que o pessoal lá em Mato Grosso tá lançando um modelo diferente de corrida? Que deve... Vai ser por agora que eles estão querendo fazer essa experiência? Acho que já começaram, né? Começaram. Já foi essa semana. Foi essa semana. Não sabia se era nessa semana ou se era a cena próxima. Cara, assim, eles têm o privilégio de ter pouquíssimos infectados, pouquíssimas mortes, né? Tá tudo sob controle lá, mas eu acho um modelo de competição complicado de você viabilizar, né, pro organizador. Você ficar uma semana inteira, um percurso de 5km também, é uma prova curta. Então, o que eu vejo acontecer é isso. É capaz de a gente conseguir ver pequenas provas, com pouca gente, distância curta, acontecendo e talvez esse modelo espaçado é uma ideia. Agora, a gente tem que ver se isso é viável, né? Viabilidade. Eu acho que eles vão aproveitar. É, porque uma prova, por exemplo, as coisas aconteceram na Noruega, provas super pequenininhas, 20 negros correndo, 20 negros correndo ali, uma prova super artesanal, assim, que não tinha nem, sabe? E foi interessante, mas é uma prova que você não viabiliza economicamente. Como é que o organizador vai conseguir ganhar grana fazendo isso? Eu acho que a tendência é a prova virtual mesmo. Não tem jeito. É, eu acho que é bem por aí, né? A questão da competição virtual, que é, digamos, a fake competição, por assim dizer, porque não tem parâmetros. Ainda não se conseguiram fazer uma prova mesmo que seja competitiva, né? Acaba que a gente entra, pra meu ver, um pouco mais profundo, que é o que eu tô até junto com o Tiago tentando desenvolver para os nossos alunos, essas competições. Porque ter o desafio pessoal é muito interessante. Ter um dia-chave, uma competição, onde você meio que se compara a performance, não necessariamente com outro, mas com a sua própria performance, para a gente manter a motivação de buscar sempre uma melhora, né? De melhora de pace, melhora de distância, mas não necessariamente num evento específico, não uma festinha, né? Eu acho que a festinha, que era a prova ali da galera curtir, de botar a roupa bonita, fazer aquele penteado legal, acho que dificilmente a gente terá. Mas vai ser um negócio mais interno, né? Acho que a gente vai voltar até mesmo para a corrida raiz, talvez. O que você acha do que vai ser as corridas virtuais? Cara, eu quando comecei a correr, foi em 1999, eu lembro que, cara, era no máximo que tinha em São Paulo, porque eu morava em São Paulo na época, era uma prova por mês. Era uma coisa bem espaçada mesmo, né? E, poxa, às vezes eu comecei a correr porque eu gostava de correr, descobri a prova, pô, que legal participar de prova, né? Eu acho que volta a ter essa coisa da raiz. Acho que tem gente que está correndo por opção mesmo, porque não pode praticar outros esportes, então talvez a gente tenha um crescimento na prática de corrida. E eu entendo mesmo, assim como você, do que os desafios virtuais e corridas virtuais é um fator motivacional para você conseguir continuar treinando, né? Você tem um objetivo, muita gente só consegue correr quando tem uma, treinar direito, quando tem um objetivo ali na frente, pô, tem uma maratona, tem uma meia, tem uma prova de 10 quilômetros, então o cara treina para aquilo, então ele se sente motivado. Muita gente pensa a corrida dessa maneira. É lógico que quando isso aconteceu no primeiro instante, eu pensei exatamente assim, nisso, assim, agora a gente vai ver quem gosta realmente de correr. É, porque... Ela, por favor, continue. Não, porque a pessoa fica, mas, conta, não, não, uma semana, duas semanas sem correr, cara, eu mesmo, eu corri dentro de casa, fiz um percurso de 5 quilômetros, que eu tinha que dar 135 voltas aqui no negócio. Quando me arrumaram a esteira, eu falei, nossa, graças a Deus, né? Porque fica fazendo muitas viradinhas curtas, né? Tinha que ser uma corrida muito lenta, né? Cara, é isso que é o maior barato da corrida que eu acho, que cada pessoa se relaciona com a corrida, com a atividade, de uma forma diferente. Tem o pessoal que está lá pela competição, tem o pessoal que está lá pelo abraço quentinho, de estar inserido dentro de uma comunidade, tem as pessoas que estão pela saúde, tem as pessoas que estão pelo desafio pessoal, né, de conseguir superar, de colocar metas, e cada um se conecta com a corrida de uma forma. Então, você querer uma corrida, como muitas vezes as pessoas colocam a mesma corrida para todo mundo, cada um enxerga a corrida de uma forma, não tem como você querer que, olha, esse que é o jeito certo de correr, é assim que você tem que lidar com a corrida. E eu acho que o maior barato é a gente conseguir entender isso. Eu, quanto profissional de educação física, eu vejo isso muito nos meus alunos, né? De puxar em uns a relaxar em outros, o que fazer com cada um, mas eu tenho que entender com quem que eu estou falando, né? E por falar em com quem que eu estou falando, com quem que eu estou falando, Sérgio? O que é a corrida para você, muito mais do que o Corrida no Ar? Como que você se conecta com a corrida? O que é esse sentimento? De onde surgiu tudo? Essa paixão, né? Eu acredito que você é um apaixonado pela corrida. Cara, corrida surgiu para mim naquele velho esquema, né? Pô, preciso fazer exercício, preciso emagrecer, preciso fazer alguma coisa e eu falei, cara, vou começar a correr. Mas aí foi uma coisa que eu estava numa academia, as minhas várias tentativas de começar a frequentar a academia, acontece bastante, você começa, para, começa, para, começa, para. Eu comecei uma academia e daí era, em um andar, tinha, isso era na zona sul de São Paulo, em um andar, os equipamentos de musculação e tinha um andar superior que tinha as bicicletas ergométricas e tinham duas esteiras, eram esteiras bem simples, aliás. E daí tinha um cara, toda vez que eu ia na bicicleta ergométrica para fazer o aquecimento, sempre tinha um cara correndo lá. Cara, e daí, e o cara, o cara era, o cara era meio gordinho até, mas o cara corria direitinho ali na esteira. Eu cheguei para o cara um dia e falei, escuta, como é que você fez para conseguir correr assim, hein? Ele, ah, eu comecei a correr no minuto, andava um minuto. Daí, conforme foi passando o tempo, fui aumentando o tempo ali de corrida, até que eu consegui correr 30 minutos sem parar. Falei, porra, vou tentar fazer isso também. Daí, comecei a fazer esse esquema. E quando você fez esses 30, Sérgio, virou uma chave em você? Como é que foi essa sensação para você? Você falou, caraca, eu consigo, sei lá, o que que foi? Rolou uma epifania dessa primeira marca? Cara, eu vou dizer para você que as conquistas na esteira não teve uma coisa, não foi uma coisa fundamental para mim. Acho que o fundamental mesmo foi o dia que eu corri a primeira vez na rua. Nessa fase, né? De estar mais velho. Quando eu era moleque, lá com 14, 13, 14 anos, eu fiz taekwondo. E a gente corria na rua, aquela coisa de correr com kimono, né? Era legal e tal, mas eu nunca tinha corrido mais do que 30 minutos na minha vida, que eu me lembre. Então, daí eu fui lá. Daí, eu me lembro que a revista que eu trabalhava na época, era a época da paridade do dólar, né? Então... 94 ali, 90 e... Não, não, isso era 90, era quase... Não, não era mais pareado, não era pareado, mas era assim, era muito baixo. Não, não era o RV. Então, isso aí é em 90, isso foi em 99. Sim. Então, daí, tava muito barato o dólar. E a revista que eu trabalhava, ela é impressa no Chile, cara. Porque imprimir no Chile, mesmo enviando alguém para acompanhar a impressão, era mais barato do que imprimir no Brasil, só pra você ter uma ideia. E a qualidade da impressão era melhor. Então, às vezes, eu me lembro que um dia eu falei, pá, eu queria levar os fotolitos, né? Essa época de fotolito e tal, uma coisa meio complexa pra eu explicar agora o que é. Mas eu fui levar os fotolitos pra gráfica, e eu tinha que ficar lá alguns dias em Santiago do Chile, pra levar algumas edições ou algumas edições da revista. Às vezes, os caras imprimiam, eu levava uns 10 exemplares pro Brasil. E nessa época, eu já tinha começado, eu já tava correndo a tal das meia hora na esteira. E daí eu falei, cara, eu vou correr na rua. Porque, cara, não era uma coisa muito comum ainda. Tomou coragem. Era muito comum. E eu falei, cara, vou aproveitar que eu tô aqui e ninguém vai me ver. Eu correndo, né? E eu fui correr na rua. E eu me lembro muito, é muito marcante isso pra mim, porque eu me lembro muito do dia seguinte. Que eu tava totalmente quebrado. E foi quando eu descobri que, realmente, a esteira é diferente do que você correr na rua. O estímulo muscular era completamente diferente. Fiquei todo quebrado. Falei, caramba, meu, é melhor eu correr na rua do que correr na esteira, porque parece que dá mais efeito. Daí eu nunca mais parei, velho. E o cara, o dono da editora que eu trabalhava, o Luiz Felipe Dávila, ele soube que eu tava correndo. Ele falou, ô, Sardinho, pô, você tem que fazer um treinamento aí, não sei o que lá. Porque ele já tinha corrido duas vezes a maratona de Nova Iorque, esse dono da editora. Era outro patamar. Pois é. Ele falou, não, você tem que fazer isso, você tem que entrar na maratona de São Paulo pra fazer um logo de 30 quilômetros. Ele já foi dando umas viajadas assim, mas foi o meu primeiro grande incentivador de correr. E daí nunca mais parei, velho. Entendeu? Agora, a corrida pra mim, que você perguntou, cara, pô, ela é completamente inserida na minha vida, desde que isso começou. Agora, ainda com o canal, que eu faço tudo que eu faço, tudo que eu faço aqui, eu gosto de fazer. Tudo relacionado ao canal. Eu gosto de correr, eu gosto de falar sobre corrida, eu gosto de filmar os vídeos falando sobre corrida, eu edito, eu faço tudo, né? Eu faço tudo no canal. Dizem que o segredo de um bom negócio, né? Do sucesso, é você fazer... É você fazer de graça... O que você fazia de graça, né? O seu trabalho, né? É você faria... Pô, eu gosto de fazer isso, não é porque eu ganho dinheiro com isso. Eu faria de graça o que eu tô fazendo, é o amor envolvido, né? E a partir do momento que você bota essa energia aí, no que você faz, tendo prazer... Primeiro que o trabalho não é mais um trabalho, é um prazer, né? E no final das contas, tudo dá certo quando a gente faz com amor, né? Com dedicação e com esse prazer. E só cresce, né, Sérgio? Só cresce. E, cara, mas por quê? De onde surgiu essa questão de você passar esse radar pelo mundo, pelo Brasil, nas corridas, querer saber do X e do Y da prova, o que que tá acontecendo, a marcação da prova, e trazer essa notícia pra galera? É porque você é um cara curioso sobre essa situação e essa paixão te despertou na corrida e você viu, pô, tá faltando esse tipo de informação aqui. Foi mais ou menos por aí? Bom, André, pô, eu sou jornalista, né? Então, pra mim, essa coisa de ter a curiosidade e de ir atrás das coisas é uma coisa muito natural pra mim, né? De buscar isso. Já era uma paixão. É, eu trabalhei na revista Contra Relógio seis anos, né? Então, a minha escola de jornalismo de corrida vem da Contra Relógio, de contestar coisas, de ter sempre mais a... de estar mais na defesa corredora. Mas a Contra Relógio veio antes de você começar a correr? Antes do fotolito? Ou veio depois? Então, mas é aí, ó. Que as coisas vão se encaixando, né? Ah, sim. Então, eu fiquei correndo um bom tempo e tal. E daí, quando eu corri, e eu acompanhava, eu lia Contra Relógio, eu comprava a revista. E daí, eu me lembro que eu tava lesionado, eu tinha me lesionado, uma lesão que eu tive lá. Não me lembro exatamente qual lesão, que eu tinha que ficar parado. E a revista que eu trabalhava na época, ela... era uma revista semanal, então eu entrava às duas da tarde, sem hora pra terminar. Então, eu ficava com a manhã livre, né? Então, eu sempre treinava de manhã. E daí, quando eu tava lesionado, tava sem fazer nada de manhã, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Vou fazer um projeto gráfico pra revista Contra Relógio e vou mandar pro cara lá, né? Aí, mandei, fiz, despretensiosamente mandei, falei, olha, eu gosto da revista. Falei, eu gosto da revista, mas eu acho que... Foi tão bonitinho. É, eu acho que ela não é... É, eu acho que ela não é tão bonitinha, ela não tem na diagramação dela, ela não tem a paixão do texto e tal. Eu fiz um projeto aqui da revista, se você gostar, vamos conversar, né? E daí, mandei um e-mail pro cara, pro Tomás. Aí, ele respondeu assim, eu gostei, vamos conversar? Ah, que ótimo, que ótimo. E daí, eu entrei na revista. Daí, foi quando eu consegui juntar as duas coisas que eu gostava, né? O meu trabalho com a revista. E, cara, acredite, André, há oito anos atrás, eu fazia um podcast da revista Contra Relógio, tinha oito mil pessoas escutando por semana. E o Tomás falou pra gente parar de fazer. Que não dava certo, né? Você tava à frente do seu tempo. Ele achava... Não, é que ele achava que tava... Essa história é divertida, porque ele achava que tava roubando... Ele falou, ele achou que tava aqui, que o podcast tava roubando o público da revista. Mas foi quando ele parou de... Mandou parar de fazer o podcast que eu fazia com o André Savazone, que ainda tá na Contra Relógio. Foi quando ele mandou parar de fazer, foi por isso que eu criei o canal. É o Corrida no Ar, que, na verdade, é... Eu tinha do Contra Relógio no Ar. Falei, vou tentar fazer o que eu fazia lá. Eu costumo dizer que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo quando eu fui pro YouTube. Eu não tinha um plano, nada, nada. Eu falei, ah, eu vou começar a fazer lá no YouTube. Se der certo, beleza. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Acabei encontrando o caminho. Pô, legal. Melhor ainda. Então, essas coisas de falar sobre o que você perguntou, de dar notícia, de falar do que tá acontecendo, pra mim, eu já tentei três vezes. Já tinha tentado duas vezes no canal fazer a parte noticiosa e não dava muito certo. Mas aí, a última vez, eu falei, cara, vou fazer de novo porque eu quero, né? Daí deu super certo e virou uma... E o Corrida no Ar News é meio que uma referência aí pra galera. Tem uns atletas de elite que eu conheço. Eu conheço muita gente, né? Do nosso corrido. Os caras... Ô, Sérgio, eu gosto do seu canal, mas eu só vejo o Corrida no Ar News. Só vejo o Corrida no Ar News. Tudo bem. Você tá assistindo, tá valendo. Galera, não curte muito você tocando rock. Que outra paixão, né, Sérgio, você tem? É na música? Ah, cara, é que eu sou... É que, na verdade, eu era pra ter sido músico mesmo, né? Eu estudei em conservatório. É verdade. Eu estudei em conservatório quando eu era moleque. Eu toco violão desde os cinco anos de idade. Estudei em conservatório. Legal, legal. E daí, essa coisa de colocar as músicas no Corrida no Ar, principalmente no Corrida no Ar News, foi um jeito de eu usar isso que eu tenho de alguma forma e me divertir, porque eu adoro fazer isso também. E daí, depois, eu só dei uma sofisticada. Agora, eu comprei uma interface de áudio. Então, eu edito. Edito umas músicas. Eu gravo tudo bonitinho. Programo bateria. Só encaixando o que gosta de fazer, né, Sérgio? Então, não tem como falar que a vida tá ruim, né? A vida tá boa. Tá legal, tá legal. Tá legal. Mantendo, só passando desafio. E por falar desses altos e baixos que a gente passa na vida, me conta um pouco dos seus... Já foram quantas lesões que você teve ao longo da sua carreira, Sérgio? Cara, antes de... Antes de começar a correr descalço, que eu já tive essa prática, antes de começar a correr descalço, eu tive algumas... Eu tive um menu legal. Eu tive síndrome da bandeira tibial, eu tive síndrome do piriforme, eu tive bursite na pata de ganso. Acho que é basicamente isso. Eu nunca tive facite plantar, por exemplo. Essas foram as lesões. Essas foram as lesões que eu tive diagnosticadas mesmo. Fora as dores. E a última... Eu parava de fazer, parava de... Ah, não, é. O que eu faço hoje, assim, é coisa de corredor, vai, experiente, entre aspas, vai. Dá uma dor esquisita, eu, pô, parei. Amanhã eu continuo. Amanhã eu pulo um dia, pulo outro, a beleza sumiu. Muitas das coisas que apareceram nesses últimos tempos, acabei solucionando o padrão de correr mesmo. Porque, como eu solucionei a questão da técnica de corrida quando eu comecei a correr descalço, então é dificilmente... Foi quanto tempo correndo descalço, Sérgio? De onde surgiu essa sua ideia de correr descalço? Você experimentou essa melhor percepção do corpo? Que eu também sugiro às pessoas que corram descalço para perceber melhor o corpo, né? Que corrida é percepção. Como é que foi essa experiência para você? Cara, eu estava treinando para a maratona de Punta del Este e eu estava treinando muito bem, velho. Estava super bem. Daí começou... Comecei a ter as dores assim no meio do periforme. Um choque, né? Um choque no glúteo. Assim... E eu falei, cara... E, meu, eu estava... E, sabe, né? Corredor, por natureza, é... Teimoso, né? Ah, não é que vai parar. Porque sentir dor é normal, né? Sentir dor é normal. Só que eu sabia que era uma coisa errada. Eu sabia que estava errada porque bati o calcanhar no chão, choque no glúteo. Bati o calcanhar no chão, choque no glúteo. Isso no esquerdo. Depois foi um pouco me ligando para o direito. Só que eu estava treinando muito bem. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou treinar, vou fazer a maratona e depois eu vejo o que é isso daí. Fui para a maratona, eu estava bem, passei a metade acho que se eu passei a meia, eu passei para... Acho que passei para 1,42. Estava legal, queria fazer abaixo de 3,30 mesmo. Só que daí a dor que eu estava sentindo começou a ficar pior na prova. Na prova mesmo. Então eu acabei quebrando, comecei a andar e correr, mas assim, eu acho que, se não me engano, eu acabei terminando com 3,42, mesmo com essa situação. Foi algo próximo do que você almejava? Não, não, foi um split positivo feio, né? Eu fiz o 1,42. 12 pontos só numa maratona de quebra, está dentro ali da área. Está bom, está bom. E daí eu voltei, voltei para o Brasil, falei, cara, vou dar um tempo para ver se essa coisa aí que estava dando esse choque aí some. Então eu dei um tempo de um mês. E daí, cara, nada. Nada de ir embora. Nada de melhorar, assim. Daí, puta, daí fazer aqueles alongamentos, né? Para o uniforme e tal. E, cara, não sumi a dor. Daí me deu um insight, assim. Falei, cara, eu tenho um Nike Free antigo, das antigas, dos primeiros. Aquele tênis não é como se eu estivesse correndo descalço? Então, se eu correr com aquele tênis, ele vai mudar um pouco a minha técnica? Talvez eu não tenha, essa dor não apareça. Cara, E você já tinha buscado alguma coisa sobre mudança de técnica, dor, lesão? Foi algum insight próprio, assim, que, pô, isso aí pode ser o meu movimento que está causando? Não tive. Mas quando eu corri com o tênis e fui lá, tipo, eu falei, bom, vou colocar o Nike Free no pé e correr. Cara, eu coloquei no pé, comecei a correr, não senti dor, corri 10 quilômetros. Falei, cara, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Daí eu comprei, eu li, daí eu baixei, o que que eu fazia? Eu trabalhava na conta relógio, eu baixei o audiobook do Nascidos pra Correr e fui escutando o livro no caminho pra eu trabalhar, porque eu trabalhava em São Paulo. Não, eu trabalhava em São Paulo, né, em Jundiaí fica cerca de uma hora, 40 minutos. Então, eu ia escutando, na volta, e eu falei, cara, tem alguma coisa mesmo. Daí o que que eu fiz? Eu comprei, encomendei o Five Fingers. Famoso Five Fingers. Encomendei o Five Fingers. Chegou o Five Fingers, coloquei no pé. Daí eu fiz o erro clássico, né, você fica todo empolgado, o que você tá sentindo, caramba, corri meia hora com ele. Nossa, no dia seguinte, minha panturrilha esturricada, aquela coisa. E daí fui mexendo um pouquinho, tal, tentando entender um pouco mais, não, tem que ser mais ponta do pé, não sei lá. Daí eu corri muito com a ponta do pé, daí eu tive quase uma metatarsalgia. Daí eu falei, cara, tem alguma coisa errada ainda. Eu vou tirar e vou começar a correr descalço, um pouco, pra ver como é que é. E foi só quando eu tirei o Five Fingers, fui correr descalço, porque eu entendi como eu tinha que correr com o Five Fingers. E daí eu fiz várias experiências. Eu tenho 45 minutos, uns 10 quilômetros, descalço. Eu tenho, acho que 1,52 e meia, correndo descalço. Eu fiz algumas experiências. E os seus melhores tempos? Como é que tá aproveitando esse gancho aí, do tempo de calço, pro tempo de tênis, tempo calçado? Tênis calçado, que já foi depois, depois eu ter descoberto a corrida descalça, depois ali com tênis minimalista mesmo. Eu vou dar a sequência pra você entender o que aconteceu. Bora. Eu fiz, eu fiz 3,28 em Buenos Aires, em 2012. Daí, no ano, daí no final do ano, eu fiz, não, não, é isso, eu fiz 3,28 na maratona. Beleza. Daí eu falei, pô, legal, tô num nível bom, tô melhorando. Daí, chegou em abril de 2013, eu fiz, eu fiz 1,32 na meia, e depois, logo depois, na tribuna, eu fiz 41 nos 10. Eu falei, cara, tô pronto pra fazer 3,15. Tô pronto pra fazer 3,15, né, a correlação de resultado, né? 41 nos 10, né? 82 na meia, 3,15. Tá pronto. 3,15. Daí eu comecei o canal, daí eu não consegui manter a... O treino. Manter o foco no treinamento, que tava super ali em cima, não consegui manter o foco. E tem te consumindo muito o canal hoje? Você não consegue treinar como você gostaria? Cara, eu, hoje, eu, é que como eu faço tudo sozinho, André? Teve, demorou muito tempo, demorou muito tempo, pra eu conseguir estabelecer uma rotina, em que eu pudesse priorizar o meu treino. Então, quando eu consegui fazer isso, que foi no início do ano passado, eu consegui voltar a treinar direito. Porque eu consegui, porque o que tava faltando, era eu colocar assim, ó, a minha manhã, o meu esquema de manhã, é acordar, levar meu filho pra escola e treinar. Vou cuidar disso, treino, e depois vou pra academia, fazer agachamento, fazer... Eu só faço academia com peso livre, né? Vou fazer o agachamento, fazer agachamento com barra, fazer terra, é isso. Eu vou fazer só isso. Porque se eu não... Porque se eu chego em casa, e ligo o computador, fodeu. Não vou fazer nada. Então, quando eu consegui fazer isso, eu... Quando eu consegui fazer isso, de voltar a treinar, de manhã, me obrigar, falei, cara, não é pra fazer nada. Se você vai fazer, é pegar o celular e responder os negócios. Não, você entra na frente do computador. Daí eu consegui voltar a treinar direito. Então, daí eu... Que legal. E aí? Vai buscar bater os 10 nos 40, os 21 sub 1 e 30, a maratona pra baixo de 300. O plano era esse todo pra 2020, mas não deu, entendeu? A pandemia danada aí. A culpa da pandemia. Não, eu tava começando, eu tava melhorando, Andrei. Por exemplo, no ano passado, a meia de Buenos Aires, só pra você ter uma ideia, em Buenos Aires, pô, desde o primeiro, desde o 1 em 32, que eu tinha feito, lá em 2013, eu nunca mais tinha baixado o 1 em 40. Nunca mais. E daí, no ano passado, em Buenos Aires, eu já fiz o 1 em 37. Falei, puta, beleza, tô encaixando de novo. Tamo no caminho. Tamo no caminho. Aí, beleza. Só que daí eu perdi, daí eu não consegui voltar a fazer os treinamentos direito. Daí não deu certo o Berlim, e não sei o que. Daí eu falei, não, agora, é porque o ano passado eu fiz uma coisa interessante. Eu tava treinando com o Marcos Paulo. Diga lá. E daí eu, assim, ele passava o treino. Eu sou da escola, esses melhores tempos que eu tive, foi tudo na época do Wanderlei de Oliveira, né? Que é um treinador aqui de São Paulo, que treinei com ele seis anos. Os meus melhores tempos foram com ele. E eu gosto muito da escola de treinamento dele, que é a escola portuguesa. Então, a escola portuguesa é muita rodagem, né? E eu sou, e daí eu chegava pro Marcos Paulo, no ano passado, quando eu falei, meu, vou fazer agora isso direitinho. Ele, ó, então passou a planilha, passava a planilha com quatro treinos, né? Tipo, dois treinos de intensidade, uma rodagem e o longo, né? Daí eu cheguei assim, falei pra ele, Marcão, seguinte, esses dois dias aí que você tá falando pra eu fazer off, eu vou rodar. Eu vou rodar porque eu preciso rodar, e porque senão não vai dar certo, eu tô querendo, eu tô muito afim de voltar a fazer tempo, então eu vou rodar. Ele, não, não roda, não roda. Eu falei, cara, não, mas fica tranquilo, eu vou rodar bem lento. Fica tranquilo. Daí o que eu comecei a fazer? Nesses dois dias que ele, falava pra não fazer nada, eu vou fazer uma rodagem de 16km a 6,30. 6,30, num percurso, num percurso bem difícil que tem aqui que eu faço, perto de casa, que não tô conseguindo mais fazer, porque eu tenho um parque que é fechado, mas é do cacete, porque é, desses 16km, 8km é grama e terra. Perfeito, né? Tem um estímulo melhor ainda, dá mais força e tudo mais, né? E daí eu fazia isso, eu me matava nos treinos de tiro, e as rodagens eu fazia super lento. E, cara, funcionou assim, de um jeito tão divertido, porque ele fala, os caras, porra, Sérgio, mas você não tá fazendo umas rodagens a 6,20? 6,30? Como é que você conseguiu ir lá na prova e fazer 4,37 de ritmo? Eu falei, ah, cara, eu sabia que eu ia fazer, porque os treinos de pista estavam indo muito bem. É, no dia de fazer 4, tem que fazer força. Essa é a verdade do treinamento. Nem o Marcos Paulo acreditava que eu ia fazer esse tempo. Ele falou, não, eu vou te mandar aqui, baseado nos seus treinos de pista, você vai fazer 1,42. Eu, Marcama, nem fudendo, eu sei que eu vou fazer abaixo de 1,40. Eu sabia que ia sair. A gente sabe, né? Quem se conhece, vai sair abaixo de 1,40. Quando eu saí na prova, passei o primeiro quilômetro na placa, eu só olho a placa, eu olho o relógio na placa, né? Eu sou das antigas, não fico baseando no GPS, né? Passei na placa de 1 quilômetro, 4,45. Já saiu abaixo de 1,40. Fechou. Foi só melhorando, cara. Mas foi divertidíssimo. A prova, cara. O melhor é disso também, né, Sérgio? Que é o caminho que você está levando. Porque se houvessem outras maneiras de você fazer, que existem outros tipos de treinamento para atingir o mesmo tempo, existe. Mas você tem prazer no caminho. Você tem que ter a satisfação de estar fazendo a coisa certa, porque a prova é um dia só. O treinamento são vários meses. Então, você tem que estar inserido, né, nessa rotina. Você tem que estar gostando do que está realizando e convencido, né, de que o que você está fazendo é o certo. Porque tem muita gente que treina achando ruim, né? Treina com descoço. Ah, verdade. Vou te dizer uma coisa divertida dessa prova, que foi assim, deu tudo errado nela para eu chegar na prova. Eu cheguei para a largada faltando 10 minutos, André. Eu sei como é que é isso. Eu estava 10 minutos. 10 minutos, assim, desesperado. Caralho, onde que é a porra do guarda-volume? E daí, consegui colocar o tênis, estava tudo certinho e tal. Eu falei, puta, entrei no curral, entrei no curral, estava faltando 2 minutos para largar, cara. E daí, chegou um cara do meu lado, um argentino, e aí, Sérgio Rocha, tudo bem? Fiquei conversando com o cara. Daí, veio o bandeiro da Argentina aí, e o nosso, pum, largou. Falei, cara, não deu nem tempo de fazer nada. A minha sorte é que eu tinha pego uma bicicleta dessas do Itaú, porque tem lá... Já foi aquecendo. Eu fui de bicicleta para a largada. Então, aquele foi o aquecimento e o nervosismo, né? Do... Não, não vai chegar para a prova. E deu tudo certo. Falei, cara. Não, eu te vou falar uma coisa, cara. Que esse teu... Deu tudo errado na minha rotina, sabe, cara? Uma das coisas que eu faço, sempre chegar no estouro do apito lá do negócio. Que é algo que eu tenho que melhorar, que eu sei que é fundamental aquecer, mas eu não sei o que acontece na minha casa, que eu me enrolo nas pernas, tenho que ir no banheiro quatro vezes, que eu sempre chego lá. Para você ter uma noção, para você ver como que esse ano está tão estranho, é brincadeira, né? Por conta da minha largada. Mas foi a primeira vez que eu perdi uma largada, que antes eu brincava com meus amigos todos, né? Com a galera e tal. Que eu chegava sempre em cima da hora, mas eu falava, nunca perdi uma largada. Nunca perdi. Dessa vez eu me atrasei na ultramaratona do 60, que é o 60K que eu fiz agora, dia 15, que foi a última vez que eu corri na rua. E eu cheguei cinco minutos atrasado. Já tinha todo mundo indo embora. Eu cheguei lá, o cara já estava tirando o chip do chão. Aí como o pessoal da MKS aqui, o Tostes, organizador é brother, né? Eu falei, não, não tira não, deixa eu passar nesse negócio. Pô, ele já olha bravo para mim. Pô, Andrei! Deixa eu ir, deixa eu ir. Aí eu fui. Agora, o legal também dessa prova de coisa errada, cara, eu fiz coisas erradas também antes, no dia anterior, porque assim, eu tinha, eu fui comer, eu fui almoçar umas três da tarde lá num restaurante ali perto e pra mim, pra dar certo as coisas, eu tenho que comer frango. Frango. Tem que ser frango. Tem que ser frango. Sempre que eu como frango, dá bom a prova. Aí eu falei, eu preciso comer frango. daí eu fui comer num restaurante, cara, e só tinha eu no restaurante. Era um restaurante pequeno. E aí eu falei, cara, poxa, daí beleza, o cara trouxe, e era, meu, e era um frango, cara, maravilhoso, um frango grelhado, tipo um galeto, cara, com um molho de queijo roquefort. Era maravilhoso o negócio. Daí eu falei, cara, me traz uma Quilmes, né? Vou tomar uma cerveja, comer um frango, beleza. Cara, era tão bom, me deixou tão cheio aquilo que eu tava sem fome. E eu cheguei no hotel, que eu era perto do hotel, fiquei editando um vídeo do primeiro trecho da viagem. E aí chegou, era tipo, meu, quando eu fui olhar o relógio, era tipo nove da noite, falei, cara, tô completamente sem fome. E agora? Sem fome nenhuma. E agora? Fui lá, peguei uma Heineken, pô, tomou uma cerveja. Não é carboidrato, pô? É, também dá. Tomei a cerveja, dormi, acordei, deu aquela coisa, então não cheguei lá, fiz uma puta prova, foi do cacete. Correu relaxado, suave, sem tensão. Essa prova, André, no meio dela, foi divertido pra mim, assim, porque, como te falei, passei o primeiro pra 4,45, só que depois eu fui negativando a prova, blá, 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 e eu olhava assim no relógio, 4,30, 4,30, falei, Sérgio, qual foi a última vez na vida que você correu uma meia virando 4,30 o quilômetro? Caralho, Sérgio, ficava falando comigo mesmo, né? Porra, que legal! E é, exatamente esse espírito, né? A positividade durante a corrida te leva muito mais pra frente, né? Quando você tá se sentindo bem, com a mente positiva, essa questão de você tá festejando a cada quilômetro, passando a 4,30, isso é muito importante. E é algo que vem se, cada vez crescendo mais, digamos assim, nas mídias da corrida, é esse trabalho mental, esse mindset do corredor, esse mindset vencedor, essa questão de você se manter positivo e como que o seu corpo trabalha com isso, né? E pelas experiências você vai sentindo isso e você vai descobrindo, porra, é verdade, naquele dia que eu tava assim, ó, tranquilo, o negócio fluiu. Mas muitas vezes já vi muita gente tropeçando também, né? De ficar feliz demais, aí toma o... É um excesso de confiança. Foi o que aconteceu comigo em Berlim. Em Berlim foi isso, uma Berlim no ano passado. Exatamente por ter feito uma meia super boa, eu cheguei, puta, vou destruir em Berlim. Nossa, vou correr pra caralho. Tava me achando, cara. Paguei mesmo. Porque eu tive um problema de não enxergar, de não ler a prova. Largou o primeiro quilômetro em Berlim, eu passei, olhei o primeiro quilômetro cinco por um, falei, cara, sério, cinco por um, e você tá fazendo força? Pô, era pra tá fácil isso. Era pra fazer... Não, mas vamos aí. Esse vamos aí foi o que ferrou. Falei, puta, olha, tipo, ali deu... Cara, segura. Segura que hoje não é o dia. Vamos de boa, vamos esperar esse dia aparecer pra frente, porque às vezes acontece. Você segura um pouquinho e esse dia vem ali na frente, mas pra mim eu estraguei. Aquela força ressurge, né? Às vezes você precisava de um aquecimento um pouco maior pra começar a entrar no... Colocar nos trilhos o trem aí. E dentro disso, você já falou de uma coisa que também é muito importante pra corredores, pros atletas, que é o autoconhecimento, né? É você saber lidar com a prova, o manuseio, a sua percepção subjetiva de esforço. Que existem inúmeros... GADGADs por aí, é o pace, é a potência, é a frequência cardíaca, mas nada pode fugir da sua percepção de esforço, principalmente em dia de prova. Perfeito. E o que a gente transforma sobre a percepção de esforço? Eu sou um cara que, porra, eu tenho todas as tecnologias na mão ali pra... Todas não, né? Porque eu não fico mensurando também o lactato ali no meu treino pra ver como é que tá. Pelo amor de Deus, né? Não, não, não. Daqui a pouco os caras vão fazer um reloginho que vai ficar espetando. pra puxar, né? É, aí você pode ter certeza que eu vou comprar. É tortura. Opa! Ué, já tem o fone, o headphone fica dando choque, né? A eletroestimulação no cérebro, né? O ralo. Ah, tem isso, né? É, doideira essa porra aí. É, não tem muita comprovação ainda, mas tem muita história. Se você acreditar na história, tá valendo, né? Porque o placebo é um negócio fantástico pra gente. É a fé, né? Você tem que ter fé. 30% é fé. Você pode ter certeza. E dentro disso, Sérgio, eu queria te perguntar como é que você utiliza os seus dados, né? Como é que você dá uma olhada nos dados e fica nessa da rodagem? Por exemplo, você falou de rodagem, mas eu sempre botava lá 16 na terra, na grama, um negócio mais solto. Você se liga nesses cálculos de, pô, rodei na semana ali 100 quilômetros, rodei 40 com esse tênis, 50 com aquele tênis lá, a frequência cardíaca. Eu tô acordando com a frequência cardíaca de tanto, tô indo dormir com tanto, meu corpo tá respondendo. Como é que você é com os dados? Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê tudo isso à sua volta? Eu sou um cara de humanas. Resumi, né? Resumi pra você. Eu sou um cara de humanas. Eu não consigo, eu não sou nada metódico, velho, em relação a esse tipo de coisa. O que eu tenho me esforçado hoje é pra olhar o que eu já fazia, né? Eu tinha desencanado há muito tempo da frequência cardíaca, porque eu não aguentava mais ficar usando cinta, achava um saco. Acabei voltando a ter contato com a frequência cardíaca com os GPS de pulso. Então, o que eu fazia muito? Eu só queria saber depois que eu terminava o treino. Entendeu? Eu não ficava olhando essa métrica. Eu ficava, tipo, olhava se eu tava correndo, virava o quilômetro, ah, beleza. Ah, ok. Beleza. E é na percepção de esforço mesmo. Eu quero fazer um treino bem leve, com essas rodagens aí. Então, eu olhava depois. E você chegava a calcular um treino ou outro por conta desse parâmetro? Você debatia isso com o seu treinador? Nada? Nada. Nada. Eu só via se isso tava sendo... O que eu via é que quanto mais tempo eu fazia, quanto as semanas eu se repetindo, eu fazendo essas rodagens, eu tava vendo que eu tava ficando mais eficiente por estar ficando um pouco mais rápido com o mesmo batimento ou ele até o batimento um pouco mais baixo. Eu usava isso como referência pra mim. Isso é um outro barato, né? Que pode ser bom ou pode ser ruim, porque é mais um incentivo, né? Você, porra, tá evoluindo, o treino tá funcionando, né? Onde que muitas vezes o cara pode falar, cara, eu não consigo baixar esse platô, eu não consigo sair daqui, a velocidade não vai, não vai. O cara fica percebendo. Porque os treinos, é... Os treinos de intensidade ajudam bastante a gente, né? Pra ver o potencial que a gente tá, né? Quando você vai pra... Porque eu tenho um privilégio enorme de morar em Jundiaí e aqui tem uma pista de atletismo pública, velho. Meu sonho. Meu sonho. Eu mudei pra Jundiaí. Eu tenho duas razões pra ter mudado pra cá, né? Uma, minha mulher é jundiaense, né? Eu conheci ela aqui. E outra que tem uma pista de atletismo pública. Então, cara, os treinos... Eu me lembro... Tipo, a época que eu treinei com o Marcelo Camargo, ele me mandou a primeira planilha. Eu olhei assim... Liguei pra ele. Marcelo, você sabe que eu moro em Jundiaí. Você sabe que eu tenho um pista de atletismo. Que diabo você tá me mandando fazer tiro de 500 metros, cara? Isso não existe. É 400 metros. É, por favor, né? Ele... Não, mas é porque é o meu metodologia. Eu falei, cara, faz o seguinte, você não tá pedindo fazer 12 de 500? Me dá 16 de 400 que eu faço com o maior prazer. Agora, não me bota 500 que é um saco achar onde tá. Eu consigo achar, mas é um saco você saber ali. Pô, mas tem a marcação, pô. A marcação dos 500 é um saco, velho, achar. E você ficar repetindo, parando em cada trecho da pista. Porque o bom no 400 é que é uma volta completa. Você começa e... Sei, sei. Começa e termina no mesmo lugar. Eu sou um cara de humanas que tem umas certas delicadezas aí, hein, Sérgio? Na pista de atletismo eu sou exigente que tem que ser treino de pisteiro, mano. É só lá na setinha. Só na setinha. Isso. Ou 200 ou 400 mesmo. Cara, não existe lugar melhor pra você fazer o famoso teste dos 3 mil metros do que na pista de atletismo, cara. É perfeito. E na pista e os treinos que eu faço em pista eu levo o meu GPS que é o meu Garmin mas eu só levo ele programado só pra LEP manual. Tudo manual. Plá, 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 plá. Porque é uma outra brincadeira, né? Que quando você leva o GPS aí pra pista tu vai ficando até meio bravo, né? Que, pô, passou ali os 400 metros ainda não deu no relógio, meu? É, não dá. Essa coisa, eu como treino há bastante tempo porque a gente não ia ir na pista e quando eu comecei a treinar com o Marcos Paulo eu tava meio, eu tava um tempo sem treinar tava voltando daí eu fui pra pista passei o primeiro treino e falei, ó, Marcão ainda não encaixei o treino direito mas, ó, daqui a pouco rola tem um pouco de paciência comigo ele, não, tudo bem. Daí quando eu entrei quando eu entrei no esquema de novo na pista porque eu tenho experiência de correr na pista daí eu passei as parciais de um treino de 400 metros de repetição assim, ó eu me lembro, foi assim, ó uma coisa muito assim, ó 1,30 1,30 1,31 1,30 1,29 1,30 1,30 1,31 É lembrado Cara, porque quando eu encaixo o ritmo na pista cara, é pum é todo esforço igual e nessa época eu já tava conseguindo fazer a coisa porque assim, pisteiro você olha o relógio nos 200 metros na passagem dos 200 pra você saber se você tá no ritmo nessa época eu não tava nem mais olhando os 200 metros eu só fazia, pum sabia que tava no ritmo era muito legal, cara Não, é bom demais Sinto falta pra cacete Sinto falta pra cacete da pista agora É, não porque a pista é bom porque você desconcentra você percebe o seu corpo o esforço que você tá aplicando ali o ritmo a distância que tá chegando você tá fazendo um cálculo todo mental ali do que você tem que realizar o treino de pista pra mim também é fundamental mas eu, às vezes eu sofro de antecipação viu, Sérgio quando eu falo treino de pista eu adoro, mano quando você me passa me passa treino de 400 metros eu fico assim é o meu treino predileto Não, mas 400 é é um tchan tô falando é pra cima de mil metros tem que dar tiro, cara Ah, um tiro de 2 mil 5 voltinhos é que aí você vai sofrendo ali você vai não, falta mais uma volta e meia vai, vai aí, às vezes eu sofro por antecipação mas eu tenho uma frase na minha cabeça que eu gosto sempre de lembrar que é que só os tiros salvam é verdade pra mim na cabeça minha cabeça no treino de pista assim o sofrimento ele dura a metade do treino você é tipo se são 12 tiros de 400 é um sofrimento até os 6 depois do sexto de 7 puta, agora acabou agora vai tudo sai tudo porque às vezes nos primeiros quando você ainda nos primeiros tiros mesmo você tendo feito o aquecimento feito as acelerações o seu corpo ainda não tá na homeostase daquele ritmo que você vai correr você tem que levar ele pra lá então você fica depois que não entra equilibrou no esforço pronto daí vai, vai embora o meu pra mim normalmente o pior é o terceiro o primeiro vai legal o segundo já vai capengo o terceiro parece que eu tô morrendo que o cara não quero mais fazer esse treino aí vamos pro quarto e já começa a atingir o platô tudo bem é o meu astase sem ter que termina o último ali você fala pô, dava pra fazer mais uns dois teve uma vez teve uma vez que tinha um treino de eu acho que era 16 de 400 e eu perdi a conta daí acabei fazendo uns dois a mais depois eu fui ver no relógio ah, é por isso que eu tava tão difícil esses dois últimos não era pra ter feito 18 era pra ter feito 16 e aí tá uma prova que pode voltar até antes que são as provas de pista eu acho que a prova de pista é algo que pode ter um controle maior mais fácil menos gente sem público dá pra ter sem público assim como já tá rolando o futebol na Alemanha dá pra ter esse tipo de coisa mas ainda não vi isso no Brasil porque do jeito que tá descontrolada a coisa da pandemia aqui no Brasil então é meio difícil a gente ver essas coisas acontecerem legal né ah cara o Brasil não é pra amadores né Sérgio o Brasil não é pra amadores cara aqui são coisas específicas às vezes a gente olha pro mundo quer trazer algum tipo de padrão algum tipo de parâmetro pra cá de aviso mas aqui chega um negócio tudo meio que de cabeça pra baixo eu não sei mas a gente tem que lutar e trabalhar com bastante informação informação com credibilidade porque a gente vive uma era das fake news e são muitas né e isso até mesmo dentro da corrida tem muita fake news né cara tem muita gente que vive da mentira que se promove dentro da mentira ali e como é que você tem trabalhado aproveitando das news aí nas notícias da corrida como é que você vê tipo um atleta que desponta você já chegou a ter que fazer um trabalho investigativo de alguém que tava crescendo e falando que fazia acontecia e daqui a pouco não era bem assim não acho que nunca aconteceu não cara nunca aconteceu nem nessa onda dos amadores agora se tornando profissionais cara a gente sabe que tem a coisa do doping entre amadores né que é uma coisa que eu já falei já falei já falei algumas vezes assim que cara eu não é que eu não aprovo tá claro não dá pra aprovar um negócio desse mas eu entendo eu entendo eu entendo porque eu entendo que é a mesma coisa daquele cara que toma bomba pra ficar grandão ser o grandão da academia perfeito é igualzinho cara é pra pegar mulher no carnaval isso exato o cara quer mostrar que é um tremendo corredor e hoje quanto tempo você corre você é das antigas também né cara correr correr minha vida inteira mas corredor como treinando certinho tal sistematicamente aí tem menos tempo aí tem uns 10 anos tá então mas é que antes antigamente a gente chamava de tinha uns leões de treino né leão de treino aquele cara que você via o cara treinava se matava em todos os treinos chegava na prova o cara virava um gatinho né o cara quebrava hoje a gente tem um leão de instagram né o cara que mostra os puta treinos você vê um treino atrás do cara você fala meu irmão esse cara vai chega na prova não consegue entregar então tem e hoje eu acho que a gente a gente tem um problema grande que as mídias sociais se bem que agora menos porque a gente não tem prova é que existe uma coisa de uma busca enorme pela aprovação das pessoas que estão vendo o que você está fazendo né então de querer muito like muito comentário inclusive eu acho que é um grande um fator que acaba fazendo com que as pessoas queiram acelerar demais de pular muitas etapas para correr uma maratona porque ela quer também receber aquele guerreiro ô guerreira você é foda nos comentários né porque é uma coisa não eu quero correr uma maratona cara mas você acabou de começar a correr como você vai correr uma maratona não é uma coisa simples assim não vou correr tudo bem tudo bem sabe o que eu já ouvi uma pessoa falando não mas pra mim tudo bem fazer maratona em 5 horas amigo 5 horas fazendo exercício o que eu gostaria mesmo era tipo eu gostaria realmente de fazer maratona em 3 horas imagina em 3 horas resolvido nossa maravilha é assim que eu penso eu sou da época que a gente fala meu maratona tem que ser abaixo de 4 horas então quando eu entro numa maratona sempre vai ser abaixo de 4 horas hoje as pessoas não maratona tudo bem 4 horas e meia 5 horas cara é muito tempo é Sérgio eu tô vendo que a gente tá na mesma página em vários quesitos em vários pensamentos quanto a tanto a corrida em si quanto a nossa sociedade porque eu também penso dessa forma pra que você quer correr uma maratona pra que você quer realizar isso porque você acaba realmente estressando muito o seu organismo botando um volume desse você pode fazer maratona quem pode fazer maratona bom, maratona são 42 quilômetros se você tiver paciência você vai lá e vai percorrer esses 42 quilômetros em X tempo agora se você tem um tempo mais baixo que você quer fazer se você quer fazer isso durante todo o tempo correndo aí já se torna um treinamento um pouco mais árduo um pouco mais sistemático né mas esse número esse digamos esses 42K né esse nome maratonista tem um campo que é do esporte ainda que você falou que na corrida é o único esporte que a gente acaba correndo com os campeões com o recordista mas tem um outro também que é o tal do triatlon e o triatlon ainda é um pouco pior essa relação na cabeça tem uma marca chamada Ironman né o M-Dot lá que é a segunda tatuagem mais feita de marca de empresas no mundo o cara tatua nele lá vai lá e bota o M-Dot e o cara que faz o meio o cara faz o meio e tatua né tem também e cada um tem a sua tem a sua maneira hoje em dia por exemplo no triatlon as pessoas entram querendo já fazer um Ironman que aí já é 42km 180km de bike 3.800km muito pesado então é esse pesado onde a gente vê que é o ser humano mesmo que muitas vezes está faltando alguma coisa e a gente não está conseguindo parar um pouco para pensar o que você está fazendo por que eu estou me relacionando com aquele esporte é pelo like que você falou agora há pouco é pela curtida o que é para ser aceito e eu acho que essa é uma pandemia que eu acho que vale a pena a gente parar para refletir agora não sei se você concorda mas a gente já vivia isso há muito tempo que é essa questão toda da ansiedade das crises nervosas que a gente vivia a depressão que tem muito por aí e agora a gente vai passar por um período muito maior porque simplesmente as pessoas não paravam para pensar realmente o que conectava elas com a atividade com o esporte por que ela faz isso quem eu sou uma coisa que eu falo que tem aluno meu que brinca muito é quem eu sou e onde eu quero chegar para eu traçar esse caminho agora se a gente fica só na corrida do rato você acaba que só se machuca e encontra o lugar certo que você quer chegar como que você vê esse negócio Sérgio você que é o cara da news o William Bonner da corrida brasileira cara esse isso que você falou os mineiros falam de oncotô poncovô isso oncotô poncovô cara eu acho que realmente as pessoas devem ter parado para pensar a relação que elas têm com exercício acho que vai uma série de coisas vai mudar na sociedade inclusive até a coisa da academia tem muita gente que viu que é possível completamente possível fazer exercício em casa não precisa ir para a academia mas essa coisa da sanidade mental cara que tinha pessoas que tinham problema antes da pandemia estão com problemas mais graves agora a gente está exatamente a coisa do isolamento não está podendo sair de casa e precisa botar isso para fora eu acho que foi uma coisa por exemplo que a gente não abordou mas eu acho que faltou muito dos governos tanto federal como estadual municipal um posicionamento claro sobre fazer exercícios de como é importante para manter a sanidade mental das pessoas o exercício tem tipo não teve um por exemplo vou dar um exemplo claro de um país vizinho aqui ontem saiu ontem foi ordenado na Argentina que eles vão continuar com lockdown até metade durante mais 15 dias mas é permitido a prática da corrida e um raio se não me engano sei lá cinco quarteirões na sua casa você praticar corrida praticar corrida é o único exercício que eles falam é o único que você pode correr sem máscara se você vai caminhar ou andar de bicicleta com máscara se você vai correr pode correr sem máscara eu falei caramba os caras são nossos vizinhos que conseguiram fazer isso aqui não teve nenhum pronunciamento oficial qual que é a regra porque o que a gente estava vendo nas mídias sociais é um desrespeito tá todo mundo em isolamento você saindo pra correr por aí cara mas é importante sair pra correr brother cara é bem por aí é bem por aí quando você fala de uma comunicação clara né quando a gente tem uma comunicação clara uma linha mesmo que seja uma linha errada por assim que seja todo mundo vai mas que tenha mas que tenha né que tenha uma linha de pensamento e não essa bagunça porque aí fica um atacando o outro quando era o momento que a gente tinha que estar todo mundo junto unido cara a gente tá no mesmo barco a gente tá no mesmo barco é por aqui que a gente vai caminhar ah não deu certo muda todo mundo de um lugar junto e vai pro outro lugar não fica espalhado porque senão não dá pra controlar é a manada tem que ajudar juntar a galera todo mundo pra mobilizar deu errado muda agora se fica um pessoal aqui continuando dando errado que foi mais ou menos coisa que aconteceu a gente fez um isolamento tabajara né isolamento meio isolamento que não isolou que lascou a economia lascou não sei o que ficou todo mundo angustiado porque vai sai não sai não vai porque se chega e fala é três meses pronto depois a gente reabre o negócio fica claro a corrida como é que funciona a corrida pô mas e se vai todo mundo pro meio da rua ao mesmo tempo vamos organizar isso será que a nossa será que a gente tem a disciplina pra correr todo mundo junto será que a doença também era tão grave assim quanto falavam então quanto foi o aspecto que veio pra gente acabou que a gente ficou num limbo de desinformação de uma falta de linha de comunicação e a gente ficou naquela de um cachorro com dois donos um cachorro com dois donos ele morre de fome porque o cara acha que tá alimentando o outro não alimentou e acaba que o povo que somos nós estamos morrendo porque falta essa linha de pensamento né perfeito eu acho que se tivesse se tivesse sido feito um isolamento rigoroso logo no início a gente estaria reabrindo com segurança agora se fosse super rigoroso nisso era segurança mas agora a gente tá reabrindo com a pandemia chegando no pico ainda nem chegamos no pico aqui no Brasil é no pior momento no pior momento e por exemplo quanto a essa relação que você até falou eu como falei pra você eu tô sem correr na rua e desde o dia 15 de março que foi essa nossa você até anotou você até anotou o dia que você parou cara eu não lembro foi uma prova de 60 km que eu fiz depois disso eu não corri mais então ficou fácil fica fácil levantar toda razão fácil aí cara depois disso eu não corri porque eu eu não sabia muito o que fazer e eu vejo a minha posição eu sei que eu não sou ninguém assim mas tem muito dedo apontado pra mim por aí por conta da grandeza que tem a corrida perfeita o tamanho que a gente é muitas vezes a gente tem que se posicionar e quando a gente acha necessário a gente se posiciona sobre certas informações uma delas foi se você não precisar sair de casa fique em casa você precisa fazer exercício toma aqui uma gama de exercícios pra você fazer em casa mas fique em casa porque esse momento exige isso só que não tem como pedir pra todo mundo ficar em casa durante 4, 5 meses interruptamente porque correr faz falta eu já tô pirando por não estar correndo por ter feito o meu isolamento de olhar pro lado e ver a galera correndo na rua assim eu falo porra, corre mas se eu corro na rua aparece no estrava correndo na rua aí vem um múltiço você está estimulando a corrida na rua blá 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 então eu prefiro eu acabar me eximir dessa dessa posição puxando a galera pra rua porque há possibilidade de se inseguro de correr na rua desde sempre existe se você se isolar dá pra correr vai lá e faz mas eu prefiro eu não fazer do que acabar sei lá estimulando alguém pra fazer alguma coisa que vai que o cara se contamina na rua de alguma situação porque foi sugestão minha então eu particularmente prefiro me tirar dessa equação eu prefiro vamos fazer exercícios em casa faço em casa tudo mais mas se você quiser correr eu te oriento a você correr direitinho na rua mas eu prefiro ficar em casa como é que foi seu posicionamento quanto a isso você falou que está na esteira estava correndo na rua estava correndo no corredor de casa como é que você pensa essa questão cara eu não consigo correr na rua até agora eu não consigo sentir vontade de ir pra rua correr com essa situação sabe se você sai na rua todo mundo de máscara vai no supermercado de máscara eu não estou sentindo vontade eu não estou sentindo a rua me chamar cara então eu comecei a correr em casa eu só fui tentar correr uma vez bem no início da pandemia mas eu não me senti nada seguro porque eu passava por alguém eu prendia a respiração falei cara isso não é legal não quero passar por isso então eu falei cara vou ficar em casa daí teve um dia eu peguei eu e o meu filho a gente fez um marcou fez um percurso aqui em casa corri duas vezes desculpa duas vezes nesse percurso eu falei pô legal pelo menos estou fazendo alguma coisa minha mulher é professora de inglês e ela tem um ex-aluno que ele tem uma fábrica de coisas de equipamentos de musculação e também de esteiras eu falei pô o Fernando faz esteira vê se ele não quer fazer alguma coisa de repente cara mandei uma mensagem para ele Fernando eu faço qualquer coisa cara me fala tua esteira qualquer coisa não quero não quero dinheiro mas me empresta uma esteira pelo amor de Deus ele pô fechado o Sérgio daí mandou a esteira para mim cara então eu só tenho corrido na esteira já já cheguei a fazer 95 quilômetros na semana correndo na esteira depois principalmente depois de ter começado a usar o Zwift né o Zwift cara pô mano eu estou fazendo dois períodos cara estou treinando dois períodos dois períodos amador corro de manhã 10 quilômetros a noite corro mais 5 você curte uma rodagem né você curte uma rodagem eu curto eu curto eu curto eu curto eu já a minha linha já é um pouco diferente eu sempre gostei muito de otimizar o meu tempo né eu sempre fui muito objetivo com a corrida então eu sempre queria otimizar isso porque eu não sei se é uma questão de dislexia mas a falta de foco de querer fazer tudo ao mesmo tempo então eu não tinha tempo para fazer tudo ao mesmo tempo e para mim muitas vezes dentro da minha visão da minha experiência era possível atingir certos objetivos com a corrida porque a corrida sempre foi um objetivo para mim né de alcançar isso alcançar aquilo vou traçar e fazer aqui tudo mais então eu via a rodagem muito como uma não estou querendo julgar nada mas eu vi existe várias metodologias dentro da minha percepção com uma perda de tempo porque acabava que eu podia estar fazendo outra coisa podia até estar mesmo descansando mas eu estou correndo mas a corrida muitas vezes tem esse componente psicológico de você correr de se sentir bem de você ficar viciado nessa questão mas a corrida para mim sempre foi tinha mais coisas para fazer eu não sei se é essa dislexia então por exemplo você falou de 96 quilômetros cara isso me veio aqui na cabeça que você fez eu acho que eu nunca não nunca é muita coisa não teve a vez que eu corri 100 quilômetros que eu corri 100 quilômetros na semana mas fora isso eu acho que num treinamento eu nunca bloquei mais de 100 quilômetros correndo eu sempre eu sempre preferi conciliar porque eu via a corrida pô eu estou fortalecendo a musculatura que eu posso fazer de outra forma eu posso encaixar nisso eu posso encaixar naquilo e 96 quilômetros na esteira então você está de parabéns obrigado cara eu gosto olha para mim correr para mim correr lento cara ela me traz umas coisas muito boas assim meu você faz uma análise de um monte de coisa da vida pensa em solução de várias coisas porque como você está correndo tranquilo a cabeça trabalha de outras coisas eu fico pensando cara eu podia solucionar tal coisa de repente pode fazer não sei o que lá eu podia fazer isso aqui me traz esse tipo de coisa entendeu e também a coisa da rodagem me traz o contato com a música cara que para mim é essencial é o seu tempo com você curtindo música curtindo música ouvindo umas coisas pensando em outras é legal pra caramba eu gosto eu gosto cara eu gosto de rodar e falando um pouco do Zwift que eu também brinquei um dia aqui na esteira brinquei não no Zwift foi umas duas ou três vezes que eu aproveitei que eu tenho o Stride e que ele acabava se comunicando com o Zwift para brincar vamos ver de colher desse negócio sabe o que eu achei mais legal do Zwift é porque ele não quebra a sua velocidade você está subindo em uma ladeira de 15% a 4,30 o quilão é só não mexer isso é divertido os caras você lá tchau e a mente vai longe ali também quando você coloca pequenas metas ali na frente porque uma das coisas fundamentais é a tal da distração positiva para a corrida o que dificulta na esteira mas é esteira o Zwift é viciante o Zwift é viciante você consegue chamar turma para correr com você eu nunca corro sozinho eu faço os meetups os encontros e eu nunca corro sozinho minhas rodagens sempre tem umas 3 4 pessoas correndo comigo e vai batendo papo liga um zoom alguma coisa do tipo tem o discord o discord que é o que a molecada usa para jogar game e ficar conversando tem o discord você cria um canal de áudio lá e daí você fica conversando é ao vivo você fica trocando ideia é muito legal mas e a música não está mais presente nas suas rodagens não? quando eu faço a rodagem tipo assim de terça e quinta eu faço uma rodagem de 10 km que eu uso o discord com a galera mas os outros treinos que é esse meu segundo período esses 5 km que eu corro ou o meu longo eu sempre faço escutando música porque o Zwift ele não fica cuidando só do som então você consegue usar o Spotify junto com ele você coloca o Spotify que eu fico escutando uma música e você não perde os sons do Zwift ele fica acontecendo a subida de nível os pontinhos os barulhos do programa é bem legal estou viciado nessa porra mano viciei mantém o negócio é bom motivação legal é mais um estímulo para se manter em movimento nesse momento tão difícil agora vamos falar de um momento difícil um momento difícil aqui volta e meia alguém porra eu sou o cara que fala de educativo para cima e para baixo para executar educativo não sei o que que o educativo é bacana então volta e meia alguém vem olha aqui Andrei estão falando aqui mal do educativo não sei o que lá e uma dessas vezes que surgiu isso foi um comentário que você tinha feito sobre educativo se você faz ou não faz aí você fala educativo educativo para que aí eu olhei aí eu só olhei cada um tem sua linha mas é isso Sérgio educativo como é que você vê esse bicho de sete cabeças educativo na sua longa trajetória inclusive porque você escreveu um livro ainda sem coisas fundamentais para a corrida não é? sem coisas que todo corredor deveria saber e educativo não faz educativo é uma delas? não na verdade acho que eu não na verdade acho que nem falei de educativo aí acho que eu não abordei acho que pulei essa parte mas o que eu acho assim do educativo da minha experiência da minha experiência empírica empírica totalmente empírica eu acho que são pouquíssimos isso assim falando sério mesmo eu acho que depende muito do treinador são poucos os treinadores que eu consigo ver fazer uma transferência do que o cara está fazendo no educativo para o treino do cara porque às vezes eu vejo os caras fazendo todos lá fazendo os cursos bonitinhos e aí depois sai correndo sai correndo do jeito que corria antes não muda a corrida do cara então para mim então eu acho que só funciona se o foco do educativo for para realmente melhorar o padrão de movimento do cara se não tem isso é uma coisa que às vezes acaba sendo inútil o cara faz que às vezes é só para distrair a galera antes de começar o treino que tem um monte de assessoria concorrente olha os caras fazem aquilo também vão fazer e não algo que seja realmente que vai fazer uma diferença para o cara entendeu então eu sempre vi com dificuldade as pessoas conseguiriam transferir o educativo para a corrida no atletismo é absolutamente essencial porque você precisa ter um movimento muito limpo até por causa da velocidade que os caras correm os caras transferem muito aquilo eu tive uma época na pista de Jundiaí aqui ficava o Clodoaldo do Carmo treinador do Pinheiros cara tinha nego aqui na pista que participava já tinha participado de Jogos Olímpicos de Mundial eu tive o privilégio de ver os caras fazendo tiro atleta de 200 metros fazendo tiro é uma coisa incrível incrível eu chegava na pista olhava para o Clodoaldo porra Clodoaldo eu vim treinar agora eu vou ter que ficar sentado aqui e aprender ele nossa pode treinar não nem fudendo eu quero ver o treino vou perder essa oportunidade de ficar assistindo os caras treinar e era do cassete e daí você via muito os educativos que os caras faziam que mexiam muito no padrão de movimento dos caras até porque o Clodoaldo se não me engano o doutorado dele é de de técnica de biomecânica então mas eu foram eu nunca vi sinceramente alguns o treinador chegando trabalhando o educativo de forma a melhorar o padrão de movimento ali era eu vou fazer isso agora isso beleza agora rodagem 30 minutos tchau estamos na mesma página desde o começo Sérgio porque é mais ou menos por aí mesmo que eu penso porque se não há uma atitude consciente sobre a execução do educativo realmente ele vai servir só como um próprio aquecimento e não o ajuste do movimento você não sabe para que serve aquela coisa você não sabe porque você está fazendo aquilo é a base que a gente fala do Corrida Perfeita que é a consciência a consciência do seu movimento a consciência da execução para você realmente ter esse ajuste do seu padrão de movimento você saber o que você está realizando o que acontece quando você realiza aquilo para fugir um pouco da questão automática da corrida porque as pessoas batem muito no natural o correr é natural com certeza correr é do ir para o banheiro atravessar a rua sem dúvida a partir do momento que isso se torna uma habilidade que você tem que treinar que você vai correr por 5km isso como toda habilidade você tem que treinar esse movimento porque isso tem impactos no seu organismo e o educativo com certeza aí eu já te pergunto e já te convido a você dar um pulo aqui no nosso escritório do Corrida Perfeita a próxima vez você entrar no aviãozinho e vier aqui cobrir alguma corrida ou fazer algum treino aqui em Brasília na Brasília com certeza com certeza agora complementando o que você está falando eu acho assim a corrida é um movimento natural sim e você só consegue executar essa corrida natural se você correr sem tênis que daí o seu corpo vai te ensinar opa eu não posso bater o calcanho no chão opa então uma das coisas que eu faço Andrei quando eu vou na pista fazer meus tiros é que agora faz tempo que eu não faço isso mas eu tenho uma época quando eu volto a correr na pista eu vou fazendo uma transição pra voltar a fazer todos os treinos de pista descalço e quando eu faço treino de tiro descalço cara é do cacete porque ele me ensina o tempo todo que eu tenho que fazer por exemplo se começa a doer se começa a doer essa parte do meu pé quando eu tô na pista é que eu tô ficando tempo demais com o pé no chão tem que tirar o pé antes levantar mais o joelho peraí levanta mais o joelho fica mais tempo voando tem que ficar mais tempo voando do que com o pé no chão Sérgio e daí eu vou me reeducando e daí quando eu coloco o tênis vou fazer o tiro sai muito mais redondo exato Sérgio exato e o que eu fiz dentro do metro foi mais ou menos fazer um explicadinho pro cara porque muitas vezes ele não tem essa percepção da execução da ação do quadril de ter que flexionar o quadril de uma forma mais rápida porque que as pessoas tem que aumentar a cadência porque você deve ter passado por isso ao longo da sua carreira de cobertura nas corridas e de atleta também é do fame gerado 180 passos por minuto né da cadência ali do da cadência alvo da cadência chave a cadência mágica né que o pessoal e muitas vezes as pessoas nem explicam por que 180 ah o cara lá o Jack Dennis olhou lá na Olimpíada de Los Angeles tava todo mundo na média fez uma média a média não significa que tem que ser 180 pode ser 176 175 pode ser 185 é por ali é por ali se não me engano se não me engano desculpa te interromper eu acho a cadência eu quando assistia eu gosto de assistir prova né quando eu tinha as grandes maratonas eu ficava assistindo e eu me lembro de olhar a maratona de Londres que foi do ano passado que o Mofara tava na prova Mofara e os quenianos e eu olhava assim eu fazendo comentário ao vivo na prova Mofara e Kipchoge né no ano passado isso é Mofara e Kipchoge e aí eu olhando assim cara eu falo assim notem que a cadência do Mofara é mais baixa do que a dos outros dos quenianos do padrão de corrida dos caras e daí eu já daí eu lembrei exatamente de uma coisa que a Paula Redcliffe tinha falado o Mofara só vai ser um bom maratonista se ele conseguir mexer na técnica de corrida dele porque a cadência dele é muito baixa e depois saiu tem um a World Athletics ela faz um estudo sabe o que é melhor só um parêntese aqui tá falando de um atleta de duas horas e cinco na maratona né só vai ser um bom maratonista quando aumenta isso é um campeão né a gente vai dizer assim um campeão vamos mudar né vamos mudar um campeão eu me lembro e assim a World Athletics ela faz estudos durante os mundiais e olimpíadas que demoram um certo tempo pra ser apurado e depois que eles lançaram o último eu me lembro que eu fui ver daí achei assim a cadência do Mofara 175 ele tem uma passada muito mais larga ele corre de uma forma muito mais envergada né ele tem uma amplitude de passos maior do que os outros exato ele tende a aumentar a cadência só no final ali que ele bota o sprint dele que é aí que ele aumenta realmente a cadência perfeito tem até aquela chegada os caras eram 185 ele era 175 tá vendo é por isso por isso que parece que ele tá fazendo mais daí você vê assim meu parece que ele faz muito mais força que os caras pra ficar naquele ritmo os caras estavam e ele ele voa muito mais a fase aérea ele é muito mais perfeito e essa é uma das paradas que eu gosto de parar pra pensar que desde sempre isso é por quê o que que acontece quando o cara faz isso o que que acontece quando ele faz assado o porquê dessa cadência 180 tem uma razão de ser física de se ter esse passo mais rápido por assim dizer do que os 160 ou não tão rápido quanto a 210 e tudo mais essa parte no meio que aí a gente vai pra questões fisiológicas pra questões da biomecânica e principalmente da física porque a gente tem que pensar o seguinte quando você vai pra frente você só vai pra frente se você apoiar o seu pé no chão ponto se você não tá apoiando o seu pé no chão você não vai pra lugar nenhum você vai pra baixo tem a gravidade te puxando a energia que tá te puxando o tempo inteiro beleza então na hora que eu quero dar um passo a frente eu tenho que desequilibrar o meu corpo o peso e tudo mais e quanto mais apoios eu der no chão mais rápido eu vou pra frente né mais apoios mais rápido tá desequilibrado e mais apoio pra frente beleza eu tenho a gravidade me ajudando agora por que que o meu pé bate rapidinho o que que é interessante bater o pé rapidinho tem um tal de potencial elástico que ele armazena energia no tendão e no músculo só que ele só vai conseguir te trazer isso em propulsão se você fizer isso rápido se você passa muito tempo com o seu pé no chão você não consegue aproveitar essa energia que você tá aplicando beleza então eu tenho que bater meu pé rapidinho no chão eu tenho que deslocar o meu corpo pra frente mas eu consigo utilizar a alavanca do meu tornozelo de uma forma melhor se esse apoio for feito mais pra frente pô isso é física é alavanca então ação e reação ação e reação que aí você vai trazendo questões que explicam o porquê do 180 não é simplesmente um número abstrato não mas peraí é um número realmente abstrato é por ali é por ali não é necessariamente isso e também não é só bater o pé rápido no chão se você não conseguir gerar o apoio e a força que te leva a frente então são questões que a gente é simples correr mas é interessante também a gente pensar um pouco mais a fundo na corrida porque assim você consegue otimizar todo o seu esforço na corrida muitas vezes as pessoas se machucam por correrem inconscientemente por utilizar um tênis que você não sente o seu padrão de movimento que você não sente o chão e esse padrão e esse padrão de movimento já está tão enraigado em você que não adianta muitas vezes você fortalecer o seu corpo porque se o pé está entrando na frente do seu sentimento você está se freando o tempo inteiro você tem energia bacana aí no seu coração mas você está gastando uma energia para ir para frente então dentro disso eu gosto muito de pensar na corrida e buscar maneiras de se tornar isso mais eficiente é a tal da corrida perfeita que não é um ponto final é uma busca a gente vai estudando isso e cada um tem o seu padrão que eu acho que é bem legal e dentro das 100 coisas Sérgio porque cara 100 coisas são coisas para dar nada né cara é coisa para caramba e ainda ficaram algumas coisas de fora para você ver é tipo a nossa conversa aqui que a gente vai batendo papo falando sobre corrida eu acho que dá para a gente ficar umas 3 horas fica aí não para mas a cerveja sagrada que está ao seu lado que hoje é sexta-feira você também é da cervejinha pós-prova sempre eu sei que você era a cervejinha antes da prova que você já me contou mas é só no dia anterior não, mas eu recomendo mas é nas 100 coisas que todo corredor deveria saber tá lá a cervejinha eu falo que se você se você se você bebe né você bebe eu recomendo que se você tem uma prova muito importante né que quando você for jantar para você beber uma cerveja ou beber vinho sem exageros só para você conseguir dormir porque vai relaxar e você vai dormir melhor porque às vezes a ansiedade não vai deixar você dormir e você tomar um pouquinho de álcool só para dar uma relaxadinha sem exagero óbvio você vai dormir muito bem claro eu concordo mas discordo eu concordo com você que o relaxamento é bem interessante né de você fazer e tal ter aquele prazer tudo mais é quase como uma como eu diria um processo um ciclo que você está realizando ali né e tomar cervejinha você está se preparando já é uma preparação mental para a prova mas que o álcool ele te dá o soninho mas ele não te deixa dormir profundamente também né você fica meio que ligado ali no meio do caminho por isso que não pode exagerar porque eu falo assim é uma cerveja uma taça de vinho não é para você encher a lata encheu a lata você vai ter problema você vai acordar no meio vai ficar acordando no meio da noite para fazer xixi e fora desidratação entre as coisas eu só estou sendo um pouco mais sim 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 chá não é assim a desidratação então não mas a desidratação rola realmente se você exagerar por isso que é assim sem exagero sem exagero é tranquilo tem que beber cerveja que nem o pessoal lá na Alemanha os caras tomam uma cerveja todo dia só que os caras tomam uma cerveja não é que ele toma várias cervejas então as pessoas confundem muito aqui no Brasil porque é 880 não se você vai tomar você está incentivando porque eu tenho um amigo eu tenho um amigo que é alcoolista amigo eu estou falando para tomar uma cerveja eu estou falando para você ficar embriagado não confunde as coisas esse negócio de confundir eu entendo perfeitamente mas é que hoje a gente vive no mundo e por conta dessa visibilidade que eu acho que dificilmente anteriormente não tinha tanta visibilidade assim sobre todos você está com quantos mil seguidores hoje Sérgio quantos te seguem aí no Youtube inscritos no Youtube no Youtube está com 260 mil são 260 mil pessoas que estão olhando para você onde você vira uma vitrine onde tem gente de tudo quanto é jeito que entende o que você fala às vezes você fala A e a pessoa entende B porque as pessoas o entendimento a interpretação isso acontece muito a gente é muito julgado muitas vezes nem pelo que a gente falou mas pelo que a pessoa entendeu como é que você vê tudo isso você já foi crucificado já correr atrás de você já pegado no seu pé por conta tanto da cervejinha ou de outras coisas de algum outro posicionamento que você colocou aí no seu canal Andrei eu sou filho de socióloga então assim para mim o que é muito importante que é a coisa que eu tenho mais orgulho do canal e das coisas que eu faço é que eu tenho meu posicionamento se eu tenho um posicionamento você pode bater o quanto quiser em mim a minha posição está ali essa é a minha opinião então isso não me abala eu só fico eu só fico eu só fico eu só fico mal com alguma coisa alguma crítica que eu estou recebendo de algo que eu ainda não tenho um posicionamento a partir do momento que eu tenho eu não me importo com as críticas e aprendi e aprendi muito cedo a lidar com com o hate de internet com o comentário absurdo com a crítica infundada quando é infundado não estou nem aí eu que aprendi a nunca responder os críticos a crítica sem sentido nenhum se é uma crítica construtiva se é algo não, vamos lá vamos lá vamos conversar agora se é alguma coisa que é só ódio ódio puro eu não respondo eu ignoro completamente agora eu mudei de tática ultimamente porque principalmente no Instagram que isso acontece muito mais que no YouTube no YouTube o cara te conhece mais porque vê você muito falando no Instagram às vezes é só texto então eu passei a usar os comentários agressivos de uma forma eu comecei a responder tirando o barato da pessoa é você é velho e feio você também é você é muito feio a minha mãe me acha bonito sabe eu comecei a brincar com a situação não levar a sério o negócio eu vou saber uma coisa porque eu não posso me divertir respondendo os comentários eu vou começar a me divertir se eu respondo algum hate agora o que eu entendi que é do hate sem sentido André é assim quando esse cara aparece e faz uma coisa muito agressiva é como se ele tivesse acendido uma fogueira se você responde você jogou álcool e ela vai crescer ela vai ficar grande incontrolável é tudo que ele quer se você não responde a fogueira apaga você esquece acabou vira virou o dia você vai até esquecer a coisa que o cara falou incomodou mas você não pode responder deixa eu falar é nada como uma boa educação uma boa base para saber lidar com essas coisas a gente não se deixar levar só pelo lado emocional da ofensa está me ofendendo não responda com o fígado não realmente porque o mundão é grande e nós somos diferentes eu acho que o principal e a base de tudo é você entender que a gente é diferente você é diferente de mim como o Tiago também é diferente de mim quanto de você e a gente tem que respeitar isso que cada um pensa de uma forma eu acho que o primordial é isso aí para a gente civilizar e não doutrinar outras pessoas né Sérgio cara o Tiago já está querendo cortar meu pescoço aqui já cortou aqui dez mil vezes eu gostaria de continuar para para é continuar batendo um papo com você aqui que você é um cara que tem uma boa base aí nesse mundão da corrida tem um papo bom legal da gente trocar ideia eu espero em breve não tão longe não tão longe a gente possa se encontrar numa prova não tão rápido como foi no Rio no Rio de Janeiro ano passado mas que a gente possa na prova do Rio o André só me xingou porque você não está aqui caralho pois é tinha que estar aqui correndo eu fiz a meia ele estava reclamando que eu não estava na maratona bom Sérgio muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast cara por favor despeça-se da galera e dê o seu recado que é sempre bom te ouvir Bom, primeiro obrigado André obrigado Thiago pelo convite foi um prazer imenso mesmo estar aqui com vocês a gente trocar finalmente conversar porque a gente nunca tinha trocado essa ideia e legal a gente ver que a gente converge tem pensamentos convergentes em muita coisa muito bacana quem estiver ouvindo também tem um podcast que eu faço com o Eduardo Suzuki o Corredor Sem Filtro aliás você já está convidado para participar de um deles para explicar também o Corrida Perfeita para os que acompanham a gente já está convidado para a semana que vem posso fazer posso fazer essa troca com você aqui e quem estiver ouvindo não conheceu o canal Corrida No Ar vai lá no youtube.com barra Corrida No Ar tem um livro que eu lancei também o 100 Coisas que todo corredor deveria saber você pode comprar pelo site eu quero me autografar só manda uma mensagem manda o endereço aí que eu mando para você você compra pelo CorridaNoAr.com.br custa 10 pau o frete está com 10% de desconto e o frete é 10 reais para qualquer lugar do país uma ótima leitura para essa época de reclusão para inspirar uma corrida inspirar um futuro melhor Sérgio muito obrigado mais uma vez fique bem cara mantenha-se em movimento e vamos ver se você bate os 150 na esteira vamos ver um abraço meu querido tchau tchau tchau